E aí, Mariana, de boa? Tá afim de ganhar uns bagulho aqui no Blocks Fruits? Como assim? É, eu tô generoso hoje, tá ligado? Você? É, eu. Hum, que que é a palhaçada que eu vou ter que fazer? Depende da sua sorte. Sempre tem um preço. A gente tem duas opções. Uma delas eu acho que é muito legal pra você, que é tirar PVP comigo. Você perde pra mim até se eu estiver usando a Spin, né? Vou colocar outra fruta, então acho que você não vai querer. Beleza, então vamos pra segunda opção. A gente vai fazer uma série de minigames, certo? E aí? Você só tem que concluir eles. Se você conseguir concluir eles, eu te dou o que você quiser no Blocks Fruits. Seja fruta, qualquer outra game pass, qualquer valor, até eu entre na sua conta e upo ela se quiser. Pega a Mink V3 aí que eu acho que você tá precisando. Qualquer coisa que você quiser. Não. Qualquer coisa que você quiser, inclusive até eu jogar na sua conta. Ou qualquer coisa de robux, só basta você passar pelos meus desafios. Claro, você pode perder um ou outro, mas você tem que ganhar a maioria. Ah, eu prefiro um minigame do que a luta com você. Beleza, então esse aqui vai ser um minigame literalmente baseado na sua sorte. A gente vai começar pelo primeiro minigame. Escolha quatro frutas daqui. Daqui? Tá. A fruta da pata. Beleza, pata. A fruta do amor. Tá. A fruta da gravidade e a do veneno. Beleza. Alguma dessas frutas te interessa? Ah, sim. Você quer ter uma delas? Ah, eu gostaria. Então, beleza. Bom, o primeiro desafio então vai ser bem simples. Se você tem quatro alternativas e três chances, você só tem que acertar uma coisa. Onde a roleta vai cair. E você vai poder escolher qualquer uma dessas frutas que eu vou dar pra você de Robux. Ah, você só tem que escolher? Ou só tem que acertar? Você só tem que acertar onde vai cair. Tá, começando agora? Claro, vai lá. Fala aí. Onde vai cair? Tá, vai cair na veneno. Eu tenho três chances, né? Se uma delas cair na veneno, você pode pegar qualquer fruta que você quiser. Será? Caraca! Você é muito sortuda. Beleza. Qual fruta você quer? Tá, eu vou querer a fruta da alma. Você quer a fruta da alma? Beleza. Quero. Pronto. Foi. Parabéns! Muito simples. Você acabou de ganhar uma fruta. Agora vai vir a outra coisa. Então a gente vai contar muito com a sua sorte agora. Eu acabei de roletar uma fruta. E se você conseguir roletar uma fruta que vale a mais de um milhão no Blox Fruits, você vai ganhar outra fruta de Robux. E aí? Ou qualquer outra coisa que você quiser, é claro. E aí, o que foi que você roletou? Nossa. Qual? É a bombe. Nem um pouco perto de um milhão. Nossa. Mas relaxa! Relaxa! Pode ficar muito tranquila. Você vai ter mais um desafio. Bom, até agora os dois desafios você conseguiram ganhar uma fruta. Eu ia fazer que, tipo, a maioria você ganhasse uma fruta. Só que eu queria deixar um pouco mais interessante. Cada desafio que você conseguir passar, você vai ganhar uma fruta. Então agora a gente vai ao segundo. Vem aqui dentro, que o segundo desafio vai acontecer daqui a pouquinho. Tá. Olha, se eu fosse você, eu já iria pra porta logo. Porque o seu próximo desafio vai depender muito do seu olho. Tem uma fruta escondida em algum lugar dessa ilha. Você tem três minutos pra achá-la. Se você conseguir achar... Meu Deus. Bom, você vai ganhar outra fruta de Robux. Um, dois, três, valendo! Para a Silvio! Não, pode ser na ilha toda. Ah... Bom, eu te daria uma dica. Vai saber, atenção nas árvores. Se você tá bem fria. Vou ficar te observando o que eu aqui. Muito longe. A fruta tá totalmente oposta onde você tá. Vou passando o tempo, vou te dar mais dicas. Quando te resta um minuto, eu vou te falar literalmente a localização da fruta. Você só vai ter que achá-la. Bom, só te resta um minuto. E eu vou te dar a última dica. Abacaxis. Abacaxis? Sim. Que? Árvore de abacaxi? Não sei, Mariana. Árvore, abacaxi, cogumelo... Nossa, eu tô... Meu Deus, eu sou muito cega. Calma, calma, calma. Eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho tempo. Vai começar a sua contagem seguida. Nossa, eu não corro. Dez. Eu não corro. Eu não corro, calma, calma, calma. Nove. Dez. Oito. Dez. Setenta. Seis. Calma. Cinco. Nove e setenta e cinco. Quatro. Três. Calma. Dois. Um. Achei, achei, achei. Achei. Você achou, mas já se passaram três minutos. Ué, mas eu achei na hora. Você achou. A gente começou com você procurar. A gente tava com sete minutos. Agora a gente tá com dez e trinta. Talvez se você tivesse visto o abacaxi na reta que você passou por aqui, você teria conseguido. Você passou bem na retinha, velho. Mas, bom, você não viu o abacaxi que tava na sua esquerda. Você foi no cogumelo. O abacaxi tava bem na sua esquerda. Bom, vamos lá que a gente tem que ir pro próximo desafio agora. Bom, como eu posso dizer? Nessa vez você vai ter que apostar um pouco mais em você e um pouco mais nos seus status. Porque eu tava pensando em fazer um PVP com você, só que bem diferente dessa vez. Tá vendo o dealer? Ele tem várias frutas, certo? Você vai escolher uma quantidade de até quatro frutas pra colocar numa roleta. Essas quatro frutas vão ser uma fruta que eu vou poder utilizar. Se eu não... Calma. Uma das quatro frutas que eu vou utilizar pra tirar PVP contra você. E detalhe, eu só vou poder usar os ataques da fruta e meus status devem estar igual os seus. Como você é level 1600, a gente tem que ter os mesmos status. Tá pronto? Tá. Escolhe as frutas aí, então. Você tem a do falcão? Tenho. Tá. A de espinhos você tem? Não, só tenho ela no básico aqui. É, mas pode contar lá. A de diamante... Tá. E a do portal. Tá, beleza. E aí, preparada, então? Preparada. Beleza. Roletano. Vamos ver qual vai ser a fruta que eu vou cair pra jogar contra você. E detalhe, eu só vou poder usar os ataques da fruta pra tentar te derrotar. Peguei a falcão, Mariana. Nossa, você deu muita sorte. Você pegou uma fruta que eu tenho 38 só de maestria. Eu não tenho nada de maestria nela. Eu não tenho nada, literalmente nada. E você vai poder só usar o poder dela. Eu só posso usar os poderes da fruta. Bom, eu não tenho fruta no máximo, eu não tenho nada demais e a minha estamina tá uma merda. Bom, isso vai ser muito engraçado. Preparada? Bom. Vai. Um, dois, três e... Valendo. Só tem que me derrotar, cara. Só isso? É, só tem que me derrotar. Você tem que arrancar o teu haki de algum jeito. Foi mal. Moço. Isso é do negócio? Não, não. Isso aí eu tô usando o estilo de luta só um pouco. Só pra poder arrancar o haki de você, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Se você quiser ficar sem haki, eu acho que eu não uso mais o estilo de luta. Aí fica mais tranquilo. A gente só vai direto. Ah, porque o estilo de luta... Eu fico sem. Nossa senhora. É o quê? O estilo de luta eu não ganho quase nada, pô. Você tem máximo em espada. Se eu te fecho de espada, pelo menos a coisa... Eu só tenho um ataque, esqueceu? Ah, você corre muito. Eu só tenho um ataque. Dane-se, Patrick. Ué, eu tenho que te dar, eu tô usando um ataque só. É difícil, tá? É bem difícil. Ué, mas vem. Porque tua vida regenera. Nossa, eu não acerto um ataque desse, meu Deus. E eu não consigo chegar em você porque eu não tenho energia. Legal. Bom, bom, mas eu tô sabendo usar muito bem isso da questão da energia. Opa, não tem. Merda. Eu só posso te atacar se eu estiver muito perto de você, velho. Toma aí. Vem. Uh! Você começou a me acertar bem agora. Minha vida tá bem baixa. Pode ser que você consiga me matar. Assim não. Ah, você não... Cara, é tão fácil me derrotar, velho. Eu só tenho, tipo, literalmente um ataque. É só você usar um pouquinho... Você tem a Yami, você poderia ter me stunado. Ah, mas eu pensei que não só... Você já viu minha vida, ou...? Sim. Ah! Mas, pô, dois tapas, eu me mata. Um, velho. Um seu me mata. Opa, acho que o próximo, meu, eu te mata, velho. Se bobear. Calma. Ah, mas que fruta lixo! Eu usou no momento errado. Nossa. Nossa, eu usei errado. Usou muito no momento errado. Então, agora a hora do último desafio. Preparado? É, depois dessa derrota? Talvez um pouco desmotivada? Ele vai ser bem simples. Vem cá, me segue. Só vem me seguindo aqui. Porque você não vai tirar PP comigo, não. Mas você vai tirar com outra pessoa. Ah, meu Deus. Vem cá, me segue. Vou te apresentar pra alguém. Uma amiga minha. Que amiga, Patrick? Putz, grito. Estou lascado. Como é valendo uma fruta de Robux, nada mais justo que dar um desafio um pouco à altura. Você vai ter que derrotar essa moça aqui, ó. Mas tem um porém. É. Você não pode morrer. Ah, vai. É mesmo? Boa sorte. Preparado? Meu Deus. Ela é 1.600, Patrick. Não, ela é 1.800, Mariana. Mentira. É, é só você não morrer. Você só precisa derrotar ela. Você conseguir derrotar ela, você vai ganhar uma fruta de Robux. Nossa. No caso da sua vez, não que é muito caro, por sinal. Só tem que conseguir derrotar ela. É muito caro. Você pode levar o tempo que você quiser. Não te dei tempo. Pode levar um dia, dois dias. Você só tem que derrotar sem morrer. Ah, espirinha. Ela não te dá tanto dano também. Ela é fraca, pô. Cadê ela? Tá aqui. Ah, tá. A vida de você está quase idêntica. Ih, rapaz. Ê, hehehehe. Ih, rapaz. Caraca, Mariana. Se você ganhar, você vai ganhar uma Venom, velho. Você não tá pensando nisso? Claro que eu tô pensando. E tá deixando você ter se derrotado assim tão facilmente. Poxa. Facilmente, Patrick. Opa, opa. Opa, eu me dou. Vamos usar minha fruta, calma. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Calma, calma. Moça, moça, moça. Querida. Calma. Eu vou tentar usar minha fruta. Pegou na fruta? Pegou, mas não deu dano. Essa fruta só dá muito pouco dano, pô. Ih, rapaz. Nossa senhora. Eu posso entrar lá pra dentro? Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, usar qualquer estratégia que você quiser usar. Só tenho que derrotar ela. Ah, o que que é isso? Isso nada, ela me pegou. Qual essa estratégia? Ela tá com metade da vida já quase, hein? Já pensou que talvez você possa entrar bugar ela de algum jeito? Tá, eu não vou falar nada de mãe. Não! Nossa! Não, 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 não. Nossa! Meu Deus! Mentira, que morreu. Não, mentira, 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 mentira. Quer ver algo legal? Acabei de bugar ela. Como você bugou ela? Só ficar através da parede. Nossa, não tô acreditando. Claro que um ataque ou outro ela vai acertar, mas aí é só eu ir pra longe e esperar um pouco. Mas se eu ir pra longe não receta a vida dela? Não. E ela não consegue me acertar porque eu tô dentro da casa e ela tá na parede. Eu tô me tacando aqui no mar, viu? E bom, ela só usa o ataque dela, ela só consegue jogar o ataque dela em mim, aquele que é a distância, sabe? Porque ela tá atrás da parede e eu consigo atacar ela com qualquer ataque. Legal, né? Eu dei a dica pra você, pô. Era só você ter bugado ela. A Yoro tem um ataque a certa distância. E bom, o Boss também tem um ataque a certa distância, mas isso vai ser muito relevante. Eu derrotei ela. Poxa, Mariana. Oi, eu ganhei. Ah, ganha. Eu ganhei negócio. Mas, pô, Mariana, era tua fruta. Ah, eu acho que eu fico contente com a da Big Mom, depois se você tiver caridoso outro dia. Não, 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 isso não vai acontecer outras vezes, não. Pode ficar bem tranquilo. Não, vai sim. Não, não, não vai, não. A não ser que seja algum mundo... Eu não sei se você lembra do combinado, Patrick, aquele desafio lá de chegar até o 1500? Eu completei e não te pedi a fruta ainda. Então ainda temos um favorzinho aí. Você ainda não me pediu aquela fruta? Não, eu ainda tô cagando. É, fruta boa, então. Eu te devo uma fruta. Best Day, no caso. Bom, vou esperar pra ver se eu vou gostar dessa da Big Mom, se eu vou querer testar outra. A da gravidade você já usou? Uma merda. Sério? É uma das piores frutas. Nossa, eu queria testar ela. Não, ela é horrível. Ela é horrível. Por quê? Porque ela é muito ruim. Ela é horrível. Só isso pra você saber. Ela é horrível. Sabe o que seria legal se você fizesse? E se você conseguir fazer isso, eu te dou todas as frutas do Blox Frits de Robux. Isso totaliza mais de 40 mil Robux gastos. Eu te dou todas, sem exceção. Não deixa sobrar nenhuma. Não, você quer que eu faça o quê? Mata todo mundo? Não, eu só quero que você chegue level máximo e ganhe de mim no PVP. Ah, level máximo? Até que dá pra pensar aí, né? Mas ganhar de você? Ah, eu só quero que chegue level máximo e ganhe de mim no PVP. Se você conseguir ganhar de mim no PVP... É, eu tenho que fazer uma estratégia muito boa. Não sei qual vai ser a sua estratégia, mas se você quiser aceitar meu desafio... Bom, level máximo e ganhar de mim no PVP. Só isso. Porque eu te dou todas as frutas de Robux do jogo. Todas. Não vou deixar passar uma. Até só uma fruta nova. Todas. Tá, então temos um novo desafio? Podemos ter. Então temos um novo desafio. Então vamos ver se você consegue me vencer. Se você conseguir me vencer, você vai ganhar mais de 40 mil Robux. Tem noção disso? Quanto de dinheiro isso era pra The Real? Enfim, te vejo na próxima então. Vamos ver se você tiver... Quando você estiver pronta pro nosso desafio, me chame. Que eu vou estar esperando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto